Mas as pessoas querem saber, quando que você vai voltar a concorrer a uma eleição? Nas próximas, talvez, não? Ah, Fabíola, não sei. Bebei, eu sou super feliz por ter candidatas a deputada que são mulheres negras, que são parlamentares. Acho que também o meu compromisso, como uma mulher que defende a transformação da política numa outra política, é acreditar que eu não sou imprescindível e que eu posso utilizar o prestígio, a relevância que eu conquistei para que outras mulheres e homens comprometidos com esse projeto ganhem relevância e destaque e nos representem. Então, assim, eu sou muito tranquila com a minha condição de militante, gente. Acho que é educativo também as pessoas saberem que dá para ser político na vida e deixar de ser. Às vezes as pessoas me falam assim, mas você está fazendo campanha em Minas, coordenando? Sim, eu trabalho. Eu gosto muito de ter ocupado os cargos que eu ocupei e ter saído deles e trabalhar, ralar para ganhar a minha vida. Acho que a gente se acostuma com um político que é político para sempre, que vive disso, do mandato, que disputa a eleição e aí não se elege nenhum, depois concorre um cargo mais baixo para ter aquele mandato e para viver daquilo. Eu honrei os mandatos que eu recebi e talvez eu concorra de novo. Mas eu não ter certeza sobre se eu vou ou não vou concorrer não significa jamais eu deixar de ser uma militante política, porque militar para transformar o país e para defender as minhas ideias não tem nada a ver com ocupar um cargo público. Tem a ver com ocupar os espaços. Eu faço meu doutorado, eu debato coisas que são relevantes. Eu escrevo meu livro, eu tento, a partir daquilo, eu faço palestra, faço debate, estou aqui conversando com vocês, são ideias que eu defendo. Que são apresentadas. E eu acho que a gente também precisa se acostumar com isso, sabe, Fabiola? Com as pessoas ocuparem os cargos públicos porque elas acham aqueles espaços importantes, não porque elas se realizam ali. Eu nunca me realizei pessoalmente na política. Eu sempre fiz da política uma espécie de missão. Ali eu contribuo para o Brasil. Aqui fora eu contribuo de outro jeito. Então, obrigada por quem pergunta. Eu sempre fico muito honrada, porque eu sei como voto é uma coisa importante, né? Eu penso mil vezes antes de dar o meu voto para alguém. As pessoas querem votar em você, né? Isso é muito bonito mesmo. Eu me emociono muito com isso, porque eu ralei muito para conquistar esse carinho das pessoas. Não veio de graça, eu não sou filha de ninguém relevante, eu não sou de um partido que as pessoas conhecem, né? Enfim, eu sou mulher, eu fui eleita super jovem, sou lá do sul do Brasil, né? Eu cresci na fronteira com o Uruguai, então tem muita conquista coletiva em eu ter me tornado alguém relevante. Eu fico muito honrada com essa lembrança. Mas tem simpositiva antes. Você aceitaria... Não vai concorrer por enquanto... Lá vem a Fabiola. Lá vem, é. Mas é que eu tenho que encerrar, já estou esgotada aqui, mas é dúvidas que chegam e eu acho que é o direito das pessoas saberem. Você aceitaria ocupar algum cargo num eventual governo Lula? Não faz parte dos meus planos hoje, Fabiola. Óbvio que todas as possibilidades me deixam honrada, assim como essa questão de concorrer ou não, mas não faz parte. Hoje eu faço meu doutorado, eu trabalho, enfim, eu fiz uma opção de um tipo de vida em que não cabe tudo, né, gente? Não dá para a pessoa estudar e ser senadora ao mesmo tempo, como que não dá, não cabe tudo numa mesma vida, né? Ou então me dedicar, como eu defendo, que mulheres e homens se dediquem aos cuidados com seus filhos, né?